Oi, bom dia, né? Que eu não aluncei ainda. Gente, hoje nós estamos iniciando a terceira expedição rumo ao Peru. A gente vai hoje com a graça de Deus, sair hoje à tardezinha. Se Deus assim abençoar, eu já vou ligar o carro e vamos sair. Tem tensão porque faz dias que a gente não vai, né? E para todo efeito, a gente sai do conforto para encarar uma estrada 319, né? Mas nós vamos manter toda a viagem aí à disposição para vocês verem, viu? Falou aí, segue aí, né, Cida? Com a graça de Deus, peço que estejam aí em oração por nós também. Para que a gente possa ir em paz, né? Tudo corra bem e vocês possam também estar aí compartilhando conosco. Daí, ó. Falou. Segue o vídeo. Pronto, gente. A gente já está aqui, ó. O cidinho está ali, a gente está cuidando do cachorro. Então, já lavei o carro. O carro está todo lavadinho, bonitinho. E vamos ver como que está a BR-309, né? Nós vamos sair dessa província, né? Que é a província que é o Amazonas, vamos dizer que parece que é fora do Brasil, né? E chegar ao Brasil. Brasil é tipo o Brasil colônia, né? É como que o Amazonas e o Roraima fossem uma colônia do Brasil. Porque aqui tudo é diferente e para sair é uma aventura. Tá bom, gente? Então, vamos começar nesse vídeo aí para ver como que é sair do Amazonas. Então, vamos passo a passo. Vamos visitando alguns amigos na viagem. A casa já está toda pronta. Tem uma alguinha ali de reserva, ó. Já está tudo aqui com o GPS. O Ian vai vir sentar e botar alguma coisa. Pode desligar a TV, Ian. O Ian vai, eu acho que ele já... Ou se não ligou, já estava ligando a TV. Aqui está tudo aqui no jeito, ó, gente. Está tudo em ponto da gente seguir viagem. Então, eu vou ligar o carro agora. Vai fazer um dia ligar e vamos fazendo o vídeo de viagem. Então, vamos passar o Natal, se Deus quiser, aonde ele permitir, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Segue aí. Sim, nós já iniciamos a viagem. Né, Samuel? É, nós já estamos aqui, ó. Já pegamos a chuvinha. Pouquinha, mas já pagamos. Mas já saímos de casa. Primeiro passo de acreditado para a terceira expedição do Brasil, nesse momento cordilheira, né? Brasil e cordilheira. Será o nosso limite, mais ou menos. Então, aqui nós estamos indo, no sentido Figueiredo, para poder pegarmos a estrada. Então, estamos aqui, eu e o Samuel e o netinho está ali sentado de lá atrás. Hoje é o Lucas, né? Hoje é o Lucas. Sim. Está muito bonito o dia hoje, né? O presquimio. E é isso. E seguindo viagem. Pronto, gente, ó. Eu cheguei aqui já em Figueiredo. Agora. Então, a Cidinha já está ajeitando o almoço aqui para a gente. E já enchi a caixa d'água, que estava vazia. Enchi a caixa e reenchi o reservatório do resfriar. Entendeu? O resto está tudo de boa aqui, ó. Tudo dentro dos conformes. Vou abastecer. E vou mostrar o primeiro abastecimento. Só que o meu tanque está cheio, porque da última vez que eu andei com ele, eu mandei comprar, tá? Aí eu vou encher. E vou mostrar como que vai dar, né? Primeiro abastecimento da estrada. E vou anotando para vocês direitinho. Pronto, gente. Já cheguei aqui na primeira visita aqui, ó. Na casa dos colegas aqui. Só andei 30 quilômetros. E já ganhei aqui macaxeira para comer na viagem, ó. Foi a vizinha aqui que me deu a macaxeira, né, Dona Eda? A senhora que me deu a macaxeira para eu comer, ó. A macaxeira da Amarelinha. E estamos fazendo a visita aqui, ó. E já ganhei macaxeira para comer na viagem. Olha aqui. Vou lá buscar. Aqui já está tirada lá a macaxeira, ó. Aqui é jambu. Para quem conhece, muito jambu que tem. Porque é tudo macaxeira aqui atrás, ó. Tudo macaxeira mesmo. Ourocum, eles têm tudo. Tem cana-de-açúcar, ó. Tem banana, abacaxi, cupuaçu, manga. Tem é tudo. E mandaram eu pegar uma macaxeira para comer na viagem. Está vendo como é as coisas? Aqui, ó. Macaxeira é o delas. Está aqui, ó. Eu já vou botar aqui no saco. Cortar e botar no saco aí. Para a gente ir comendo em viagem. Está bom? Show de bola aqui, ó. Pronto, gente. Está aqui o Ian Lucas. Já ganhou a macaxeira ali. Mostra a gente nas costas, Ian. Está aí, ó. Não, está bom. Está bom. Chegou. Isso é macaxeira. Para nós comer macaxeira frita. Está bom? Vamos lá. E está lá fora a casa rodante, né? Está lá. Olha aqui a macaxeira. E está lá, gente, ó. E assim é a primeira visita que a gente fazer. Que eu vou visitando alguns amigos na estrada, né? Falou aí. Bora, porque não posso demorar muito. Senão eu vou querer dormir aqui. Falou, gente. Bom dia, gente. Primeira noite aqui, ó. Acordamos. Graças a Deus. Foi uma noite excelente. Graças a nós com Deus. Já colhi umas mangas ali do pé. Já tomei o meu café aqui, ó. Tomei aqui na cabine mesmo. E vou mostrar para vocês o cenário que nós dormimos ontem, né? Está aqui, ó. Esse é o bairro aqui da cidade de Manaus. Temos aqui o Havan, ó. Uma loja da Havan ali. Não está dando para ver, não. Eu acho que vai ver melhor por aqui, ó. Vem dormir aqui que é a oficina de um colega nosso. Aí tem um pé de manga. Ainda colhi as mangas hoje, ó. Mas muito bom. Esse aqui é o Reginaldo. Não deu apoio essa noite, né? Essa primeira noite na estrada. Local muito bom. Bem localizado. O Pinho e o Lucas já estão ali, ó. Passeou. Está aqui, ó. Em frente à Havan, mas não é no estacionamento da Havan. É aqui na tornearia do nosso amigo Reginaldo. Um TV. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Beleza, bacana? Está certo. Olha aí, ó. Está vendo? Esse aqui foi o cenário dessa primeira noite de expedição. Não é verdade, Reginaldo? É isso aí. É isso aí, ó. Itália. Aqui é um shopping. Aqui é o shopping de Manaus. De Manaus não. Via Norte, né? É um shopping de Manaus aqui, ó. E aqui é de um dos nossos colegas aqui do grupo, dos Campistas Manaus. E ali está o voo de ônibus. Tá bom? Foi o primeiro dia de expedição. A média é vinte e poucos dias. E eu vou tentar fazer alguns vídeos todo dia para vocês. Tá bom? É o acesso. Graças a Deus, através do grupo, a gente tem contato em tudo quanto é canto, né? Então, muito bom. O local foi esse aqui, ó. Que a gente passou a noite. É um bairro. Mas pertinho é a cidade, né? É pertinho. E aqui está aqui, ó. O voo de ônibus. Tá bom, gente? Eu vou finalizar esse primeiro vídeo da expedição. Ainda aprendendo, né? Então, se você vai se fazer essa expedição junto com a gente, nos acompanha aí. Tá bom? Curte, comenta alguma coisa aí. E nós vamos ir fazendo algum vídeo pela estrada. Tá bom, meu irmão? Falou aí. Forte abraço para todos. Tchau, tchau.